Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos reagir aqui ao Lucas Asvel do canal Vai United, eu vi esse vídeo dele aqui do meio pra trás, do meio pra trás, do meio pro final, e eu gostei muito dos argumentos dele, entendeu, porque cara, ele é um torcedor consciente, ele é um torcedor que, cara, inteligente, né, não trata a temporada, essa temporada principalmente, essa temporada do United agora, que foi uma temporada de transição, de achar um time, achar uma cara, achar uma cultura diferente, e eu acho que ele entendeu muito bem isso, né, então, cara, eu sei que tem muito torcedor do United aqui no canal, vamos ajudar o cara lá, ó, se inscreve aí no canal do cara, acabei de me inscrever pra justamente mostrar pra você, ó, vamos ver se a gente consegue bater menos mil aqui, pro cara monetizar o canal, mesmo pra dar uma força pro cara, gente assim, gente, ó, gente assim, que tem argumentos, que pensa, que não tem argumento de beira de bar, entendeu, ah, tem que vender uma guai por 70 milhões de libras, esses caras aqui, a gente tem que apoiar, entendeu, e o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou fazer, então, ó, se eu não concordar, eu vou falar, e o que eu concordar, eu falo, se eu tiver que acrescentar alguma coisa, eu vou acrescentando, belezinha, mas vamos dar play aqui no canal do cara, botei aqui a velocidade de 1.6, e dale, tá beleza, como é que vocês estão? Tô show, tô show, tô show, pra gente falar sobre a temporada 22-23, né, essa temporada que acabou de acabar, e pra gente falar dela, a gente precisa contextualizar algumas coisas que aconteceram antes, por exemplo, na temporada 21-22, especificamente, mas eu vou dar uma pincelada bem breve, que é só pra mensurar diante da minha perspectiva mesmo, então, por exemplo, a gente teve o projeto do Sosca em Plodino, né, a gente teve a queda do rendimento tático, técnico, e a perca do controle de grupo, assim, né, ele ficou desequilibrado, assim, o Sosca era sempre visto como um grande tiozão de vestiário, assim, parecia que a galera tava correndo menos por ele. Acredite, Asvel, tem cara que fala, que já falou aqui no canal, ó, você, ó, olha aqui pra câmera, você que já falou isso, falou que o Sosca era melhor do que o Terrague, você, você mesmo, maconheiro safado, você que fala isso, você tem que levar uma surra de fio elétrico. Em seguida, assumiu o Hang Nick, né, com várias juras, várias falsas promessas, assim, existe quem goste, eu acho que, na verdade, foi o pior técnico que eu já vi no Manchester United, e afirmo isso porque falar é muito fácil, e enquanto ele só falava de coisas que deveriam mudar, por exemplo, ah, precisamos contratar cerca de 10 jogadores, precisamos contratar fulano, ciclano, ele levava alguns jogadores à extrema exposição, né, então, ele falou, por exemplo, que o Marcial não queria jogar sobre a nossa camisa, ele falou que o Rashford, se quisesse mais tempo de jogo, podia buscar outro clube, e não é bem assim que as coisas tocam, você pode até ter essas conversas internas, mas é... É, nisso aí eu concordo com a Zé, essas declarações aí do Hang Nick, não... Não são legais, né, você não vê os treinadores falando esse tipo de coisa, mas eu acho, cara, que o Hang Nick, ele foi importante, Aquela declaração que ele fala que tem que trazer 10 jogadores, que o problema tá muito claro, que o time precisava de uma cirurgia, de coração exposto, né, tem que abrir o tórax do cara aqui, aquela declaração, eu acho que fez muito bem, porque abriu os olhos de muita gente, que o United tava uma bagunça, cara. Tinha jogador também que não queria nada com nada, ó, hoje, obviamente, quando você, em relação ao Rashford, hoje, você falar do Rashford é criminoso, né, porque a temporada dele foi muito boa, mas, por exemplo, temporada passada, o que o Rashford queria mais fazer? Era mais ligado ao assunto fora de campo. Quando o Rashford decidiu ser atleta, olha o ano que ele fez, entendeu? Então, cara, novamente, tudo que o Rashford fazia fora de campo era mega nobre, porra, a inclusão, contra a fome, as crianças negras, porra, legal pra caramba, mas ele, acima de tudo, ele é um atleta, ele tem que ser jogador de futebol. Quando ele focou nisso, olha a temporada que o cara colocou, e naquela época, o Hang Nick tentava fazer isso, justamente pra ver se o jogador acordava. E do Marcial, a gente sabe, né, o Marcial adora uma upa, adora uma pivida, né? Inadmissível que você exponha isso a público dessa maneira, nem Mourinho, que é um cara conhecido pela sua personalidade forte, pelo sujeito áspero, às vezes, de lidar com situações de crise, chegou a algum lugar com esse comportamento agressivo, principalmente porque o Mourinho entregava resultados, e o Hang Nick entregou o que a gente já viu de pior do Manchester United. Além disso, a gente tinha o Cristiano Ronaldo e a narrativa de que ele era o grande herói do clube, e não que não fosse, mas é porque a atuação dele como herói era muito rasa diante de tudo que a gente esperava e que a gente precisava dele. Então, por exemplo, a gente tá falando de um Cristiano Ronaldo que, em 2021 e 2022, fez seis gols na Champions League, e o Rashford, em 2021, também fez seis gols na Champions League. A gente tá falando de um Cristiano Ronaldo que teve números piores do que o Marcial em 19 e 20 na Premier League, se comparado com a temporada de 2021 e 2022 da Premier League do Cristiano também. Então, assim, foi um... Cara, meu Deus do céu, os caras vão matar ele, né? Eu falo isso aqui, as velhas, os caras querem me matar, velho. Os caras querem me matar. O aposentado que foi ganhar o Pix na Arábia Saudita, os caras até hoje ficam chorando. Cara, os caras não querem entender que o Cristiano Ronaldo, obviamente nessa temporada aí não, mas nessa última, agora com o Terrague, ele tava empenando, porra. Tava jogando nada. Mal, tecnicamente. Os caras não querem entender, ele tava empenando. Ah, não deu chance. E que, mas... Essa narrativa que o Terrague não deu chance pro Cristiano Ronaldo, é das maiores mentiras que tem. Ele deu chance, ele queria que o cara ficasse, mas ele tava mal. Mas foi pra Arábia Saudita lá. Perder pro 13º colocado na semifinal da Copa da Arábia Saudita. Queria falar nada não, né? Teto muito alto em relação ao momento que o Manchester United vivia. Então você olhava pro time do United e você viu o Cristiano Ronaldo. Até mesmo porque o coletivo era muito prejudicado. Muito ruim, né? Com diversas questões, assim. Acredito que além de táticas técnicas emocionais também. Não quero ofender nenhum fã de jogador, na verdade, tô falando isso da maneira... Já era, já era, irmão. Não, não é... Eu gosto desses caras, esses caras. São muito mais polidos do que eu. Eu sou o Tiro-Onda com a CR7Z. Cara, eu sou uma CR7Z. Eu sou fã dele. Mas eu vou falar o que eu vi. E o que eu vi? Que ele me empenou. Jogou nada. Só fazia, porra, aí o maluco... Cheguei 10, Rondalábia Saudita, 5 de pênalti, porra. Não fode. Porra. Cara, o Cristiano Ronaldo não tava jogando nada. 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 O Marcial, essa temporada, fez... Entendeu? Fez mais que ele. ...respeitosa o possível. Mas era um fato que o casamento não estava dando mais certo. Como a gente queria que desse e como ele queria que desse também. Ele conseguiu um respaldo, né? Um saldo mostrando números. Falando, ó, o problema não sou eu. E de fato podia não ser. Mas aí entra outro fato, né? Que é que você encontra uma melhora exponencial do Manchester United e é assim que o Cristiano sai. Mas enfim. A gente corta isso tudo. Isso é um fato que eu demorei a aceitar. Porque, cara, eu falava, porra, como é que o Cristiano Ronaldo, o cara que se cuida, não vai fazer dar certo. Mas a realidade é essa. O aposentado da Arábia Saudita, saiu, o time melhorou. O fato é esse. Tudo e volta pra temporada atual. Pra temporada atual começar, a gente teve, na verdade, a grande ênfase e a chegada do Ten Hag. E aí eu vou assumir pra vocês que eu, como uma pessoa que trabalha, estuda, namora. E, na verdade, não estudo mais, né? Terminei minha faculdade, mas na época eu tava estudando. Então, assim, eu não acompanhava a Eredivise. Ainda não acompanho, inclusive, seja por falta de tempo. Aí o papai entra em cena, o papai. O papai avisou, o papai avisou, o papai avisou. Os raízes do canal vão comentar, os raízes. Entendeu? Eu falei quando eu trouxe ele, eu acompanhei. Azel, Azel, vou falar pra você. Como eu acompanhava o Ten Hag, na época. Eu tenho que rezar uns dois pais nossos pra contar essa história. Eu já contei em live, já. Eu já pesei 130 quilos. Eu era, tipo assim, entendeu? Eu perdi 50. Então, as minhas diversões, domingo de manhã, sábado à tarde, domingo à tarde, era pegar uma coca de dois litros e vários recheados e assistir o Ajax do Ten Hag, porque era muito bom de ver. O time jogava muito bem. Era legal. Eu gosto de futebol. Eu amo futebol. E um dos melhores times na Europa de se assistir era o Ten Hag. O pessoal fala, você raipa muito o Napoli. Você raipa muito o Benfica, porque são times legais de se assistir, como era o Ajax do Ten Hag. E eu conheci, eu falei, se der respaldo, se contratar pra ele, vai dar resultado. Por quê? Porque eu conheci a personalidade do Ten Hag. Ele é um cara obcecado. E gente obcecada consegue algum nível de sucesso. padrão, disciplina, foco, o olho na missão. Eu falei isso. Os raízes do canal vão lembrar. Chegava aqui uns buditões, os buditões aqui. É, treinador de Edivise, treinador de Edivise, tudinho, tudo. As velhas sumiram tudo, sumiram. Ainda tem uns bobão aí, mas uns bobão ninguém conta, né? Mas, enfim, eu e o papai que conhecia do Ten Hag, eu falei, se contratar pra ele, vai dar bom. Deu bom, né? Terceiro, título, final, ganhou de Klopp, Guardiola, os caralhos. Até um pouquinho de interesse mesmo. Mas eu já sabia que o Ten Hag tinha um potencial muito grande. Eu acho que todo mundo já sabia mais ou menos disso. Ele conseguiu criar uma mini dinastia ali com o Ajax. Conseguiu propor jogo, conseguiu revelar grandes expoentes pro futebol. Conseguiu fazer belas participações na Champions. Então, assim, a gente via que tinha muito potencial. E parecia uma rara decisão acertada por parte dos Glazers, né? Mas aí a gente ficava assim, poxa, quem será que vem? Quem será que não vem? E eu tenho outro vídeo aqui no canal, entre os pouquíssimos vídeos que eu posto no canal, falando sobre a contratação de cada jogador que a gente teve nessa temporada. Um vídeo antigo, bem quando chegou. Mas eu acho que tá por ali mais ou menos mesmo. Então, as coisas são como elas são, sabe? O que a gente precisa entender é que, por exemplo, além do Ten Hag ter chegado, ele trouxe consigo um meio campo titular a custo zero. E trouxe um dos maiores campeões da história da Champions League, da história do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, por um custo que se pagou, sabe? Então, assim, a gente viu o movimento. É isso. Mano, outra coisa. O pessoal fica falando aí, ah, 70 milhões de euros, no caso de Emílio, foi muita coisa. Foi muita coisa? Estamos vendo os preços aí que estão saindo aí, né? Declarar isso aí, a putaria. Beleza, é mais jovem e tal. Outra coisa. A liderança. Espírito. Disciplina. Impacto imediato. Cara, o Newcastle vai pagar o que vai pagar no Tonale, mas qual é a garantia que o impacto vai ser imediato? O Casemiro você tinha. E o United é isso. Precisa de jogador? Precisava de jogador pronto. De impacto. Outra coisa. Como é que você precifica liderança, mentalidade vencedora, postura, disciplina, padrão, exemplo? Como é que você precifica isso? Tirando tudo isso, o Casemiro, como jogador de futebol, ainda é um monstro. A temporada aí se mostrou. Outra coisa. O pessoal fala mal do Eriksen. Cara, o trio aí, Eriksen, Casemiro e Bruno Fernandes, só perderam um ou dois jogos. Um ano todo, quando jogaram junto. Um ano todo. E tem os caras que não falam mal. Você quer que o Eriksen faça o que em campo? Dê 30 carrinhos? Não é o jeito de jogar. ...avimentações na janela de transferência que nos animava. Por exemplo, a zaga era uma questão ali, ah, o Varane precisa de um parceiro. Não era nem a questão dele ser saudável. Ele precisava de um parceiro. E aí... Ele tinha também de ser saudável também, Azel, né? Azel, porra, o Varane... O Varane também gosta de um up e vida, né, Azel? Vamos ser sinceros. Trouxe o Martínez. A gente precisava de um ponta direita, trouxe o Antony. A gente precisava de um volante faz muitas temporadas, trouxe o Casemiro. Então, assim, criou-se uma expectativa e uma expectativa correta. Mas a grande questão também é que o Western United, da temporada anterior que a gente viveu agora, era muito ruim em todos os aspectos, assim. E aí, você precisa mensurar que, por exemplo, nessa temporada atual, a gente foi campeão da Carabao Cup, finalista da FA Cup, a gente rodou na Europa League para o Sevilla, mas, assim, a gente fez uma boa trajetória, a gente combateu uma boa fase de grupos, mesmo ficando em segundo colocado por conta de erro de arbitragem, assim. Em todos os jogos, eu fiquei muito incomodado com a arbitragem da Europa League. Ah, o primeiro jogo foi foda mesmo. É, a gente enfrentou o Barcelona, a gente fez bons jogos, enfim. E mesmo com um elenco curtíssimo, a gente chegou em duas finais, foi longe numa competição europeia, e a gente ficou em G3 da Premier League. É isso, reconhecer. Os caras falarem isso, os caras pensam que é pouco ainda. Ah! É tudo isso que eu falei, assim, você fala, pô, Lucas, mas vocês são o Manchester United, vocês merecem mais, vocês precisam de mais, vocês têm que querer mais. Claro! Mas, primeiro ano, o time em reconstrução! Só que não adianta... Mano, eu tava vendo um dado aí, que desde que o Ferguson saiu, o United só foi pra Champions League seis anos. Seis anos. Desde que o Ferguson se aposentou. A gente só querendo se as coisas não são como elas deveriam ser. Então, por exemplo, quando o Guardiola chega no Manchester City em 2016, ele pega o trabalho de continuidade do Manuel Pelegrini, e é um trabalho que já era campeão. Então, ele pega, por exemplo, ídolos recentes da história do Manchester City, ele até despeja alguns, porque ele realmente quer fazer a transição dele, e injeta dinheiro. Então, por exemplo, o Ederson, em algum momento, foi o goleiro mais caro do mundo. A mesma coisa pro Mendy, tecido lateral, não gosto nem de citar ele, mas é um fato, né? O Walker já foi um dos mais caros, o Stones, eu acho que já bateu nessas faixas também. Teve alguma questão do De Bruyne ter sido uma contratação caríssima também. E eu não tô criticando o Manchester City por fazer contratações caras, lógico que não. Hoje em dia, com o mercado do jeito que tá, se você quer competir, você precisa fazer contratação cara. As contratações foram muito assertivas, mérito do Guardiola, que conseguiu usar a grande maioria deles e usa até hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente tá pegando um Manchester United que não consegue se consolidar desde a saída do Sir Alex Ferguson. Então, assim... Exatamente isso. Os caras que acham pouco ainda. Quando você vê de onde a gente tá começando, você precisa esperar que a gente chegue em algum lugar mais diferente, sabe? Então, por exemplo, se você pega, vamos supor, campeão da Premier League atual, você assume como técnico hoje. É muito mais fácil você ser campeão da próxima Premier League com esse time do que um que não competiu, entende? Então, assim, a gente já teve Mois, a gente já teve Vangal, a gente teve Mourinho, a gente teve seus CAE, enfim, vários com propostas de jogo completamente diferentes e com pilares de elenco completamente diferentes, enquanto talvez a gente visse o Agüero até hoje no Manchester City se ele não tivesse tido o problema de coração, sabe? A gente vê o De Bruyne, que já tá lá há muito tempo, a gente vê o Bernardo Silva, que foi um resgate que eles fizeram muito bem no Mônaco. Aí vocês podem estar pensando assim, pô, você não para de falar do Manchester City. Mas é porque eles são referencial, né? Eles são... É, é, tá certo mesmo, tem que citar o City mesmo, o exemplo é o City. Os caras ficam tiltadinhos, não pode comparar com o City. O City hoje, gente, ele é o padrão, o City hoje é o topo da montanha, o City hoje é o exemplo. Não tem como você fugir dessa realidade, cara, não tem. Quando eu falo isso aqui, os caras ficam putos. É isso mesmo, o cara tá certíssimo, velho. Você tá mais do que certo, velho. O City hoje é o padrão. O City hoje é o topo da régua. Não adianta se estressar. O City hoje é o padrão. É o exemplo dos caras que contratam ter uma ideia de jogo, contratam em cima dessa ideia, tem permanência, tem paciência. Já pensou se o City queima o Grilis depois de um ano? Queima o Rodri depois de um ano? Verdade o Silva depois de um ano? Então, assim, a gente teve cinco, cinco vitórias a menos do que o Manchester City nessa Premier League. Olha o elenco deles, olha o time deles, olha o projeto deles, olha a diretoria deles, olha a nossa, sabe? Olha os nossos defeitos, olha da onde a gente teve que vir. Então, assim, o que não faltam são jogos questionáveis em que a gente poderia ter ganhado de maneira fácil, com todo respeito aos adversários. Vamos falar aqui da grandiosidade do Brentford, do Brighton. Ele jogou contra o Tottenham, foi um, né? Adversários combatentes, né? Combativos. Mas, assim, não dá pra você olhar pra eles com medo. Eu me lembro até de um tweet meu brincando com o Gabriel Fiel, um abraço pro Fiel, inclusive, no Twitter. Ele falou assim, ah, tô com medo do Brighton. Eu falei, mano, você tá com medo do Mitoma, sabe? Tipo, não tem como. Não tem como você ter medo do Mitoma e querer jogar a Champions na próxima temporada. Você não pode ter medo dessa galera porque... É torcedor do nada, é tudo frouxo mesmo. Bande frouxo. Frouxo, frouxo, frouxo. Frouxo, frouxo. Porque você vai enfrentar gente que é melhor do que ele, com jogadores ao redor dele melhor do que ele também, entende? Então, assim, existe muito essa variável e ela tem que ser considerada. O que eu quero dizer com tudo isso é que, por exemplo, existiram jogos em que a gente poderia ter ganhado e essa diferença ser ainda menor, mesmo com um elenco muito menor, mesmo com um time muito pior e com um projeto muito mais recente. A gente tá falando de um Guardiola que é um dos melhores técnicos da história, para muitos, o melhor técnico, atuando aí desde 2016 com uma máquina que funciona muito bem, enquanto o Ten Hag tá vindo consertar uma casa completamente quebrada desde essa temporada, entendeu? Então, assim, é uma discrepância muito grande. E você pega jogos contra, como eu falei, contra o Brighton, contra o Brentford, aquele empate que a gente sofreu contra o Crystal Palace bem no finalzinho. Enfim, o que não falta é jogo que você pontua e fala assim, pô, poderia ter ganhado. E com certeza o Manchester City tem duelos que ele poderia ter ganhado também, mas isso não vem ao mérito, porque eles não ganharam, entendeu? Então, hipoteticamente, eu tô falando de um fato, na verdade, né? Não é nem hipoteticamente. Asvel, você só esqueceu de citar um fator assim, ó, essa campanha toda da Premier League e não tinha um centroavante. Imagina com um centroavante como é que seria. Com um cara que te garante 15 gols. Tiram cinco vitórias que separaram a gente deles, óbvio, aí você pode entrar no número de empate, saldo de gol, enfim. Mas a distância é muito curta pra uma realidade que é muito grande, sabe? É muito discrepante a realidade. E aí, você tem que mensurar também que na temporada 21, 22, a gente rodou, por exemplo, pro Middlesbrough em uma das Copas Nacionais, dentro do Old Trafford. A gente rodou pro West Ham na outra Copa Nacional, também em casa, entendeu? Então, assim, a gente não tava conseguindo competir. A gente foi eliminado pelo Atlético de Madrid perdendo em casa também. Então, a gente não tava fazendo nem o mando de campo valer. Então, assim, eu sei que a gente quer ir mais longe, eu sei que a gente quer ganhar mais troféu, mas, por exemplo, a gente precisa parar pra pensar e, pô, essa temporada foi só uma boa temporada. Boa temporada foi a do Arsenal, que correu pra caramba na Premier League, encantou, fez ótimas partidas, quebrou récordes e não ganhou nada. A gente ganhou uma, ficou pertíssimo de ganhar a outra, só não ganhou porque a gente enfrentou o melhor time do mundo hoje em dia na final. E a gente, obviamente, perdeu, porque, como eu disse, a discrepância atualmente é muito grande. É muito grande, é isso mesmo. Eu falei aqui no pós-jogo, a diferença entre os times é muito grande. Aí teve torcedor do United que, ai, não pode jogar reativo contra o City. Não pode jogar reativo contra o City. Pô, a diferença, meu amigo, é você, você quer, você quer disputar na velocidade, você com o Celta, o cara com o Skyline, você quer disputar na velocidade? Não dá, né, irmão? Entende? Então, assim, são situações muito circunstanciais. Na Europa League, a gente foi eliminado muito por conta dos erros individuais do Malácia e do De Gea, sabe? Então, assim, se você olha pro time e você vê essa capacidade que o time tem de competir, de disputar, pô, o Klopp, mano, ganhar não é fácil. O Klopp, com o Liverpool, muito campeão aí, ele tá cansado de masterizar os jogadores. Ele sabe o que o Henderson pode ou não fazer, o Firmino fazendo gol aí na despedida dele e tal. Ele sabe muito bem usar o elenco. Ele tem o aval da diretoria, por mais que eles não funcionem como ele gostaria que funcionasse. Entende? E, tipo assim, não conseguiu ficar na nossa frente. Eles tem o Salah, que se provou um dos melhores jogadores da história recente da Premier League, assim, por mais que eu não seja o maior fã. O cara tem resultados excelentes, tem números excelentes, entende? Então, assim, você precisa ter humildade, sabe? Eu acho que a mensagem desse vídeo é pra... Não é pra vocês se contentarem com pouco, mas pra vocês entenderem que não é pouco, entende? Não é, mano. A temporada do Arsenal foi boa. Não é pouco, mano. A temporada do United não foi pouco, velho. Foi muito boa, velho. Eu achei muito boa. Pô, e eles não ganharam nada. A gente ganhou alguma coisa, então a temporada foi ótima. A gente classificou pra Champions League acho que cinco vezes desde que o Sir Alex saiu. Olha isso, olha isso, que moral. Então, assim, se a gente quer disputar a Champions, a gente primeiro tem que ter a regularidade de participar dela. O Sostr foi o primeiro técnico depois do Sir Alex que conseguiu classificar a gente de maneira consecutiva. E isso evidencia muito a irregularidade do nosso projeto. Muito por conta da diretoria, é óbvio, que aí você deixa a desejar no projeto esportivo em questão de ter um técnico que pense e haja da maneira que você quer ou dele ter os jogadores que ele precisa pra executar o que ele pensa. Mas a grande questão é que... Jogadores que ele precisa pra executar o que ele pensa. Parabéns, cara. Que cara bom, né, mano? É isso, velho. É isso. Que cara bom. O Tenrag conseguiu criar maneiras alternativas de contornar isso tudo. Então, assim, a gente tá em terceiro colocado numa Premier League que foi muito disputada. A gente conseguiu ganhar um título que também foi muito disputado. A Carabao Cup não é o título que a gente vive pra ganhar. Mas pra um time que ficou tanto tempo sem ganhar nenhum título, você não fala que essa temporada é ótima? É assim, é de um surrealismo assim, tá, mano? É de burrice mesmo, mano. Pode falar. É de burrice e mal-caratismo. Eu falo pra você. Eu sei que você tá aí tentando escolher palavras pra não ofender os bonitão, mas eu falo. É de uma burrice e mal-caratismo mesmo. Falando de mal-caráter. Sabe, é uma falta de percepção do momento atual que não existe. Falta de percepção do momento atual. É isso. Cara, que cara bom, né, mano? Uma coisa, mas a gente está outra coisa. A gente precisa entender esse processo pra que um dia a gente volte a ser o que realmente somos, entende? Não tem como um time do nada virar a pecinha e sair ganhando tudo. Não existe isso. Não existe. Entende? Então, assim, eu acredito muito que essa chave vai virar. Eu acho que o Ten Hag teve uma temporada muito peculiar, assim, porque foi um começo de trabalho não muito fácil. Ele tinha muitas coisas pra consertar. Ele teve a situação do Cristiano Ronaldo, ele teve a situação do Sancho, e eu nunca tinha visto alguém lidar com um caso de depressão, assim, de uma maneira tão delicada, vamos dizer assim, né? O cara conseguiu abrir mão do Sancho tendo um elenco curtíssimo, tendo que recorrer a Elanga várias vezes, um pelistre completamente imaturo ainda, por questão de falta de tempo de jogo. Mas eu aproveito, inclusive, pra deixar aqui a minha única crítica. A única crítica, eu acho isso surreal, porque, assim, o cara tá trabalhando há um ano inteiro, há mais de um ano, e a minha única coisa, assim, que eu falo, pô, Ten Hag, você podia ter feito melhor é colocar mais moleque pra jogar. Eu acho que com o Casemiro expulso duas vezes direto, com o tanto de lesão que a gente teve, cabia sim um pelistre, cabia sim uma galera ali da base, assim, o Maino, o Iqbal, enfim, cabia, sabe? Essa é a minha consideração. Não tô linchando, cara, só tô falando que eu acho... Cara, ó, eu não vou dar muito contraponto, mas conhecendo o Ten Hag da época do Ajax, se ele não colocou pra jogar, é porque ele acha que não tem nível ainda. Por que ele colocou o Garnacho? Porque do Garnacho ele vê nível. Conhecendo o Ten Hag do Ajax, do Ajax, quando ele viu o moleque que era bom pra jogar e performar, no Ajax, ele colocava pra jogar. Se ele não colocou, é porque ele acha que não tem nível ainda. Que poderia ter sido um pouquinho diferente. Mas, assim, ele também agregou muita coisa ao nosso time, isso é óbvio, como eu disse, a temporada foi ótima e eu não vou mudar essa perspectiva. E alguns dos personagens junto do Ten Hag que fizeram com que essa temporada fosse ótima foram, pra mim, em sequência, em primeiro lugar, o Rashford, em segundo lugar, o Martinez, em terceiro lugar, o Casemiro, com o Bruno Fernandes, não consigo tirar o Bruno do top 3, por mais inconstante que ele seja, às vezes, assim, muitas pessoas criticam que ele é bem displicente. Eu acho que a displicência dele é maior do que a inconstância, porque não tem como você ganhar e jogar bem em todos os jogos, a não ser nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo conseguem fazer isso sempre, entende? Então, assim, é esperar demais o Bruno Fernandes. O Rashford, ele paga por si só, eu acho que é a segunda temporada que ele mostra o potencial que ele tem a exercer, sabe? Acredito que ele tenha feito isso muito bem em 2019, 2020. O Martínez veio super subestimado, porque ele é baixo, ele jogava na área de Vise, mas conseguiu se consolidar, eu acho que, eu acho que não, eu tenho certeza, tem muitos, a grande maioria dos torcedores preferem ele do que o Varane, porque conversa mais com o estilo de jogo do Ten Hag, assim, eu acredito que, na verdade, essa dupla de zaga possa render bons frutos por um tempo ainda. E o Casemiro e o Bruno Fernandes, pô, o Casemiro, ele veio para suprir uma deficiência que era muito antiga, né, cara? A gente não tem um volante decente desde que o Matite envelheceu, digamos assim, né? A gente ainda tinha o Matite no time, mas ele não era quem ele já foi um dia, então a gente ficava com essa pendência e até ele meio cansado era melhor do que todas as outras opções, que nem o Fred, que nem o McTominay, que nem o Van Der Beek improvisado, enfim. E o Bruno? Cara, o Bruno é o coração, é a alma desse time, quem subestima o Bruno por suas decisões questionáveis é mais questionável ainda, porque, assim, é impressionante como o cara se doa em todos os aspectos pelo time e ele nessa temporada com o Van Der Beek improvisado, enfim. E o Bruno? Cara, o Bruno é o coração, é a alma desse time, quem subestima o Bruno por suas decisões questionáveis é mais questionável que o Bruno é o coração, ela meteu um negócio aqui, velho, peraí. Peraí, alguém escraveu e viu isso aqui? Cara, o Bruno é o coração, é a alma desse time, quem subestima o Bruno por suas decisões questionáveis é mais questionável que ela meteu um Jesus Cristo ali, cara, que isso, 1,55. Aí, ó, que ela meteu um Jesus, que ela meteu um Jesus voado aqui, ó, e eu peguei aqui, a visão do pai tá boa. É mais questionável ainda, porque, assim, é impressionante como o cara se doa em todos os aspectos pelo time, e ele nessa temporada teve que jogar em muitos momentos de desconforto, jogando pelo lateral do campo, o Ben Hagg, às vezes forçava ele pela direita pra acomodar um Sancho pelo meio, diversas variáveis, e o jogador conseguiu se cumprir, jogou de 8, jogou de 9, jogou de 11, jogou de 10, jogou de tudo, o Bruno é um monstro sagrado. Enfim, é uma análise... E tem uns caras que ainda falam mal ainda, Eu não queria prolongar muito, acho que as coisas são mais simples do que elas podem parecer dentro do Twitter, dentro dos nossos momentos de angústia, mas o que eu quero reforçar pra vocês é que o Manchester United é uma coisa e está outra, então esperem, respeitem os processos, porque sempre vão surgir empecilhos, então a gente tem vários desafios pra próxima temporada, como o nosso time titular ainda não é o ideal, a gente tem um elenco muito curto, a gente tem a grande problemática da venda do time, porque se vender vai ser complicado, se não vender vai ser talvez pior ainda, pior ainda, A gente também tem a questão disso influenciar diretamente na janela de transferências, porque é difícil demais você falar quem a gente vai comprar se a gente não sabe quem que vai pagar, né? Mas de tudo isso, galera, tipo, eu espero que vocês consigam impor a prática do respeito mais no dia a dia, assim, sabe? Eu acho que dá pra vocês levarem algumas paradas com mais leveza, assim, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica querendo sempre ganhar tudo e é o certo, é o nosso dever como torcedor, mas eu espero que vocês consigam cada vez mais fazer o futebol e o esporte no geral ser só uma boa paixão, não uma burra obsessão, sabe? Eu acredito que todo mundo tem maturidade suficiente pra conseguir enxergar e entender um pouco mais tanto do esporte quanto da humanidade que envolve tudo o que existe, né? Tanto a nossa participação na comunidade quanto a maneira como a gente espera e corresponde diante do que acontece com o nosso time. Eu tô bem animado pra próxima temporada, preocupado com as situações de venda, mas como eu disse eu acredito muito no Ten Hag, eu acho que ele é uma semente dourada, assim, no nosso campo que é bem infértil já faz mais de uma década, né? E mesmo assim, rende alguns frutos, então saibam apreciar esses alguns frutos, galera. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma... Então pronto. Gostei do vídeo do cara aí, velho, é isso, velho. Ele falou muita coisa, muita coisa certa. A próxima janela é preocupante, né, cara? Algumas contratações aí esquisitas, né? Mais ou Malte eu acho esquisito. Sendo bem sincero, a questão da venda atrapalha muito. Atrapalha demais, demais, demais mesmo. Mas vamos ver. Vamos descobrir todo mundo junto. Galerinha, se inscrevam no canal do canal lá do Vai United. Um conteúdo muito bom. cara sim que a gente tem que apoiar. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Tchau.